Oi gente, tudo bem? Eu me chamo Fernanda, eu tô mais uma vez aqui no canal da Pri, dessa vez participando de um quadro diferente pra contar pra vocês sobre um relacionamento que eu tive com um gringo, que foi um relacionamento que começou parecendo um conto de fadas e foi se tornando cada vez mais abusivo. Foi tenso, não foram abusos tão tão explícitos assim, foram abusos mais psicológicos e emocionais e por isso que eu acho muito importante eu compartilhar minha história, porque às vezes a gente não vai perceber de uma maneira tão explícita assim que o relacionamento tá sendo tão tóxico e tão abusivo. Tudo aconteceu lá na Califórnia, em San Diego, quando eu trabalhava num hostel por lá. Eu fiquei cinco meses trabalhando nesse hostel, de dezembro de 2018 até maio de 2019. O primeiro mês foi uma coisa linda e maravilhosa. Eu tava super deslumbrada com o fato de estar num lugar super animado, que era o hostel que eu trabalhava, em uma das minhas cidades preferidas, que é San Diego. Quando eu cheguei num hostel, eu encontrei aquele hostel super animado, todo colorido, sempre tinha sociais e festinhas ali no hostel. Eu era um hostel que sempre tinham pessoas jovens, tinha bastante gente trabalhando por lá também, vários outros voluntários de vários países e eu fiquei muito animada, eu fiquei muito deslumbrada com toda aquela ideia e logo na minha segunda semana eu já estava namorando com esse gringo. A gente começou a se aproximar no início, logo na minha primeira semana. Sempre tinha ali momentos de socialização no hostel, depois dos nossos expedientes e fora que eu trabalhava com ele também, porque ele era um dos gerentes do hostel. Então ele que me passava o que eu tinha que fazer no dia, a gente sempre estava ali em contato durante o dia. Ele foi uma das primeiras pessoas que eu tive contato lá. Algo que aproximou muito a gente também foi o fato de eu ser astróloga e eu comecei a fazer leitura do mapa astral dele lá durante um desses momentos de socialização da galera, todo mundo bebendo e tal. A gente começou a conversar sobre muitas coisas, ele começou a se abrir bastante comigo e isso fez com que a gente tivesse uma conexão um pouco mais profunda ali que eu não estava tendo com todo mundo. De início eu não estava tão interessada nele assim não, mas conforme a gente foi, ele foi compartilhando muita coisa da vida dele, eu fui começando a ficar assim opa, esse cara aí, estou gostando dele. Ele está com uns papos legais, uns papos cabeça assim, então né, isso começou a brilhar um pouco os meus olhos. Com o tempo ele foi começando a fazer algumas piadinhas assim, tipo, alguém falava pra mim, a gente estava numa mesa com uma galera e alguém falava vai, Fernanda, casa comigo, porque eu falava alguma coisa muito legal, sei lá. E aí ele falava não, peraí, ela vai casar comigo. E aí ficava essas brincadeiras de flerte mesmo, sabe? E eu, um pouco surpresa, porque eu não sabia que alguns gringos assim, eles eram tão assim pra frente no flerte. E ele, especificamente, ele é da República Tcheca, eu não tinha nenhuma referência da República Tcheca. E aí isso me surpreendeu também, porque eu não acharia, eu não achava que ele seria aquela pessoa que já ia chegar falando coisas e ele estava ali o tempo inteiro flertando, largando umas brincadeirinhas dessas. Com uns 10 dias que eu tinha chegado lá, a gente ficou, não nos desgrudamos mais. Pode parecer clichê falar que era intenso, mas realmente era intenso, porque a gente estava 24 horas por dia junto. Então, o início do relacionamento acabou sendo muito intensificado, porque a gente acordava junto. Chegou um momento que a gente já estava dormindo junto praticamente todos os dias, então a gente acordava junto. A gente ia dormir junto. As refeições a gente fazia junto. Isso fez com que eu conhecesse alguns lados mais difíceis dele muito rápido, porque ele acabava compartilhando muita coisa comigo. Então, algumas situações difíceis que ele viveu na vida dele, ele compartilhava. Eu compartilhava muita coisa da minha vida também, e eu vi ali uma pessoa que era muito machucada, que era muito... Que tinha muitas questões emocionais, que eram difíceis de lidar, e eu senti muito que eu precisava cuidar dele e ajudar ele. E, enfim... Péssima decisão da minha parte. Me dedicava demais pra tudo, pra ele e pra mim, não. Então, eu... O primeiro mês que eu estava lá, eu estava, assim, maravilhosamente bem. Eu estava fazendo exercício físico todo dia, que é algo que faz parte do meu dia a dia, é muito importante pra mim. Eu estava me alimentando bem, eu estava feliz, eu estava... Enfim, super pra cima, assim. A partir do segundo mês, eu comecei a ficar muito desgastada, por conta da rotina pesada, e por conta de que eu estava sempre me dedicando demais pra ele. E aí que começou o problema. Não estava rolando ali a questão do autocuidado, né? E o relacionamento, no início, ele era maravilhoso. A gente era super parceiro, a gente super se divertia. Ele era uma pessoa que ele estava sempre me ouvindo. Então, eu gosto muito de conversar, de contar história, enfim. E ele estava sempre me ouvindo ali, ele estava sempre gostando de ouvir os meus papos, as minhas teorias sobre a vida. E isso me cativava bastante, né? Isso... Ele sempre foi assim, até o final, ele era essa pessoa que estava ali sempre me ouvindo. E isso, pra mim, era algo que eu valorizava demais. E no início, eu também não senti tanto impacto, assim, no sentido cultural. Vamos lá pros sinais que eu comecei a captar. Estavam mostrando claramente que o relacionamento, ele tinha alguns problemas. O primeiro problema era o ciúme excessivo com qualquer homem que se aproximasse de mim. Então, todo homem, principalmente homens brasileiros, mas qualquer homem no geral que se aproximasse de mim, era um problema. Se eu conversasse um pouco com esse homem, era um problema. O que ele fazia? Ele não falava, ele simplesmente fechava a cara. Era eu estar do lado de um homem que ele fechava a cara. Depois, eu levantava dali a falar com ele, ele não me respondia direito, porque ele estava assim. E eu, obviamente, eu percebia e eu perguntava o que está acontecendo. Ele não respondia nada. Pra evitar essas situações, o que é que eu comecei a fazer? Evitar continuar conversas com homens. Evitava ter conversas mais longas com qualquer homem que se aproximasse de mim e até os meus amigos. Eu só conversava de verdade com eles quando a gente estava no quarto, porque quando a gente estava na sala ou qualquer outro lugar público, eu evitava conversar porque ele não gostava. Ele também tinha muito ciúme das minhas amigas brasileiras e de qualquer outro brasileiro que estivesse em volta, mulher ou homem. Porque eu geralmente conversava em português com esses brasileiros e ele não entendia o que eu estava falando. E muitas das vezes eu conversava de uma maneira muito mais fluida, muito mais rápida. Falava mais rápido, fazia piadas, as pessoas davam risada. Eu perguntava coisas porque português é minha primeira língua. Então é muito mais fácil eu conversar com uma pessoa em português, contar histórias em português, fazer perguntas em português do que em inglês. Isso é natural. E para ele aquilo ali era uma ofensa, ele se sentia muito ofendido e ele novamente fechava a cara e não me falava nada. E aí eu perguntava o que era, ele não queria me dizer e quando eu insistia ele falava que eu conversava com todo mundo em português super livremente, mas com ele eu não conversava direito, sendo que sim eu conversava. A maior diferença era que em português eu tinha muito mais facilidade para estar tendo uma conversa e contando uma história com muitos detalhes do que em inglês. Eu evitava conversar com as pessoas, com brasileiros. Eu conversava ou quando ele não estava por perto ou quando eu estava em um lugar fechado ou fora do hostel, porque eu sabia que ia dar problema e eu não queria lidar com aqueles problemas. Outro problema que tinha era que ele queria 100% de atenção da minha parte a todo tempo, tanto pessoalmente como por mensagem. Eu não sou a pessoa que fica mandando mensagem o tempo inteiro para as pessoas e principalmente em relacionamento que eu vou ver a pessoa ou que eu vejo muito a pessoa. Então, na minha cabeça, qual era a lógica? Eu estou 24 horas com ele aqui no mesmo ambiente. Depois do meu expediente, que muitas vezes eu ficava duas horas sem ver ele porque eu estava trabalhando numa área do hostel e ele em outra, eu pensava, tá, depois do expediente eu vou estar com ele, eu vou conversar com ele, eu vou perguntar como foi o dia dele, ele vai me contar, eu vou falar como foi o meu dia. Pra ele, eu não mandar uma mensagem perguntando como estava o dia dele, mesmo ele estando a, sei lá, a um cômodo de mim, aquilo era um problema, era um sinal de que eu não tinha preocupação. E se eu ficasse duas horas sem mandar uma mensagem, uma hora sem mandar uma mensagem, ele não gostava. E aí, ele, quando eu ia ver ele ou falar com ele pessoalmente, ele estava de cara fechada. Tudo é ficar de cara fechada, gente, era péssimo. Eu ficava tentando fazer com que ele ficasse normal, ficasse bem e o que eu fazia, eu ficava lá me esforçando pra estar sempre mandando mensagem. E ele também não gostava quando eu não respondia as mensagens dele na hora, eu tinha que responder na hora as mensagens. E, às vezes, eu não via, por quê? Porque o celular estava no bolso, eu estava fazendo outra coisa, o celular não silenciou, eu não via a mensagem dele, não ficava mexendo o tempo inteiro. E isso também era um problema. Outra coisa que ele tinha crise de ciúme era quando eu dançava no rosto. E nem pra dizer, gente, que eu dançava tipo um baile funk que eu ficava lá rebolando no chão. Às vezes, às vezes, mas quando eu fazia isso, eu não estava na frente de todo mundo, quando eu estava em algum lugar com minhas amigas brasileiras e todo mundo dançando junto. Mas, no geral, era uma dança normal, nada demais. E aí, o que eu fazia, o que eu comecei a fazer de maneira automática, assim, pra evitar essas situações, eu parei de dançar. E dançar é uma coisa que eu adoro quando eu estou em um lugar que tem música, numa festinha, numa social. E eu parava de fazer isso simplesmente porque eu não queria criar uma situação ali no relacionamento e ter um desgaste. Outro problema era quando eu mexia no celular quando eu estava junto com ele. Às vezes, era em algum momento que eu e ele, gente, estava em silêncio, ou que ele estava conversando com outra pessoa. Eu pegava o celular e ia responder os meus amigos e a minha família. Ele não gostava quando eu estava no celular. Eu respondia as mensagens quando eu não estava com ele. Às vezes, eu ia pro quarto ou eu ia tomar banho e depois eu ficava no quarto só respondendo mensagens pra não passar por isso. Porque era um saco. Por quê? Porque o que ele fazia? Fechava a cara. Eu tinha que ficar lá perguntando o que aconteceu. E aí, ele dizia que era porque eu só ficava no celular e eu não dava atenção pra ele. Tudo isso que eu falei começou a ser mais recorrente a partir do final do primeiro mês de namoro. Então, no início, era tudo lindo e maravilhoso. E aí, foi acontecendo essas coisas de maneira pontual, bem aos poucos. E eu sempre achava que ia melhorar. Então, eu conversava com ele, ele dizia que entendia e eu fazia, tá, vai melhorar, tudo bem. Mas não melhorava. Quando eu via que as coisas estavam sendo recorrentes, eu começava a deixar de fazer as coisas, deixar de fazer o que eu queria pra não causar problema. Comecei a perder a minha identidade. Eu comecei a perder a minha essência ali. E realmente, até quando eu olho pra trás, olho pras fotos antigas, eu não me reconheço. A aparência é o de menos. É mais a fisionomia, o rosto, a forma com que eu sorria, as minhas expressões, os vídeos. Eu via, assim, as minhas expressões. Eu tava triste, eu tava pra baixo, eu tava sem brilho. Claro que isso começou a mexer muito comigo com o tempo. Só que eu achava que era problema meu. Que eu que tava com algum problema aí, algum problema emocional, que não tava conseguindo lidar com as questões do dia a dia. E eu não achava que o problema era ele. Ou que o problema era eu dar prioridade ao que ele sentia, ao que eu estava sentindo. Isso começou a acarretar em muitas crises de ansiedade. E essas crises de ansiedade, elas começaram a ficar cada vez mais recorrentes. Então, eu tinha falta de ar, eu tinha crise de choro, que eu não conseguia parar. Era um choro compulsivo. E eu ficava me tremendo. Era horrível, assim. Durante bastante tempo, ele era a pessoa que tava ali me ajudando a controlar aquelas crises que ele mesmo causava. Então, isso pra mim era mais difícil ainda, pra que eu percebesse que o problema era ele. Porque eu pensava, nossa, ele tá sendo aqui a pessoa que tá me sustentando. Ainda bem que eu tenho ele aqui. Sendo que o principal problema era ele. E eu não conseguia enxergar. E aí, os últimos meses, realmente, foram os piores pesadelos da minha vida. Porque era quando ele tava cada vez mais ríspido, assim, comigo. Ele tava cada vez mais fechado. Só que, ao mesmo tempo, ele tinha algumas coisas, assim, de tipo... Ah, me surpreender comprando um café da manhã diferente. Ou comprando a minha cerveja preferida. Ou os meus doces preferidos. E aí, isso mascarava um pouco, sabe? Eu já tava muito vulnerável. Eu não contava pra ninguém as coisas que eu vivia. Ninguém sabia. Ninguém aqui no Brasil sabia das coisas que eu vivia. Então, eu tava vivendo as coisas muito sozinha ali. As minhas amigas de lá, que eram mais próximas de mim. Que eram brasileiras também, que também moravam no hostel. Cada uma tava vivendo a sua realidade, os seus desafios também. E eu compartilhava algumas coisas. Elas viam, presenciavam algumas coisas. Mas não tudo. Chegou um momento que eu e ele, a gente tinha muitas brigas. Muitas brigas. E todas as brigas acarretavam em eu tendo crise de ansiedade. E chegavam... Nesses últimos meses, assim, ele gritava comigo. Ele era muito ríspido. Ele falava muitas coisas ruins, assim. Não necessariamente de mim. Não me colocando pra baixo. Mas fazendo chantagem emocional. Tipo assim, dizendo como ele estava mal. Como ele isso, como ele aquilo. E na minha cabeça, eu achava que eu era tóxica. E que eu fazia isso com ele. Foi a única vez que ele usou a força comigo. Que ele apertou meus braços e fez assim. Que ali, eu empurrei ele e eu falei. Você nunca mais me toca desse jeito. Porque se você me tocar desse jeito, eu vou te largar aqui. E eu nunca mais vou olhar na sua cara. E ele baixou a cabeça, assim, e ficou quieto. E ele nunca mais fez isso. Então, se fosse algo direcionado pra mim, eu acho que eu perceberia. Só que ele fazia uma chantagem. Trazendo as situações que ele vivia. E as vulnerabilidades dele. Então, eu sentia como se eu que estivesse causando. Como se eu fosse a tóxica. E o problema estivesse em mim. Ele começou a desenvolver, eu sei lá, se ele fingia. Crises de ansiedade, ataques de pânico também. Esses ataques, eles começavam a acontecer quando eu questionava algumas coisas dele. Por quê? Porque tinha uma pessoa lá no hostel, uma menina. Ela tinha uma relação estranha com ele, assim. Que as pessoas, elas vinham falar comigo sobre isso, sobre ela. Eu sentia que tinha uma malícia por trás. Então, eu sempre ficava, assim, perguntando. Eu sempre falava pra ele, aí. Tem alguma coisa estranha aí? Tem algo que você não tá me contando? Aí ele ficava, é o quê? Não sei o quê. Tá doido? Claro que não. E aí ele começava a ter crises de ansiedade. Quando eu ficava questionando as coisas e dizendo que eu não confiava nele. E aí eu, só que eu percebia, né? Que tinha algo de estranho. E eu não falava nada, né? Essas crises, assim, que ele tinha relacionado a esse assunto. Eu sempre ficava desconfiada. Tanto que eu sempre questionava. Aí teve uma vez que eu virei pra ele. E perguntei de maneira direta. Você já teve algo com ela? E aí ele nervoso, assim. Ele falou, já e tal. Mas foi só um beijo antes de você chegar. Meses antes de você chegar. Porque ele já tava lá há muito tempo. Ele tava lá desde maio de 2018. E ela, acho que foi pra lá em agosto de 2018. E eu só cheguei em dezembro. Ela tinha passado um tempo fora. E voltou pro hostel. Ele disse que logo quando ela voltou. Ele conversou com ela. Falando que tava comigo e tal. E que não ia ter mais nada com ela. E ela aceitou. Falou, tudo bem. Eu falei, tá. Mas a forma com que ela age com você é diferente. Por mais que o relacionamento foi de poucos meses, gente. Tipo, sete meses. A gente tava 24 horas por dia junto. Então parecia que era algo muito mais longo, né. O problema de tudo isso era que, primeiro, ele não me contava, né. E não tinha problema nenhum ele ter me contado isso. Porque foi antes de eu chegar lá. E, enfim, a pessoa tem uma vida antes dos relacionamentos. Isso pra mim é absolutamente normal. Segundo que o problema também era que ele ficava tendo crises ali na minha frente. Como se eu tivesse a ave maria tendo crises de ciúme com ele. Sendo que não era. Eram perguntas normais, assim, que eu fazia. Sim, e aí? Tem alguma coisa? Quando eu voltei pro Brasil, em maio, eu achei que tudo ia melhorar. Mas só piorou. Por quê? Porque ele me via saindo aqui com meus amigos. Ele me via tendo uma vida. Indo pra praia. Logo quando eu cheguei, meus amigos fizeram surpresa pra mim. Vieram todos aqui pra minha casa e tal. E ele ficou louco. Ele achava isso péssimo. E ele falava pra mim que eu não dava mais atenção pra ele. Sendo que, simplesmente, eu estava vivendo a minha vida. E respondia ele quase imediatamente quando ele mandava a mensagem. Enquanto eu estava aqui no Brasil, eu tinha todos os dias crise de ansiedade também. Por conta disso. E ataques. E eu ficava com falta de ar. E eu não contava pra ninguém. Porque eu já sabia, naquele momento, que tinha problema. Que não era pra eu estar assim. Que existia um problema ali. Que é de manipulação. E não foi à toa que, depois de um tempo, eu virei pra ele e falei assim. Ó, não dá mais. Eu acho melhor a gente ficar uns dias aí sem se falar. Pra ver como que eu vou me sentir. Como você vai se sentir. Porque eu, sinceramente, não estou gostando disso. Eu estou tentando viver minha vida aqui. Não estou conseguindo viver minha vida. Porque você está o tempo inteiro criando situações que não tem necessidade. Só que isso eu falava com muita dor no coração, tá? E aí a gente ficou uma semana assim, sem se falar. Depois... E foi assim, maravilhoso pra mim. Eu parecia que tinha saído um peso das minhas costas. Mas, pra ele, pelo que ele falou, foi a pior semana da vida dele. E aí, quando a gente se falou no telefone, depois disso... Ele ficou falando que ele não conseguia ser aquilo que eu queria que ele fosse. Que não sei o quê. Aí, eu falei. É, então, realmente, melhor a gente terminar. Ele fez. É, melhor. E aí, a gente terminou. Eu fiquei três dias na bed. Só que aí, depois, no quarto dia, depois do término, eu fui pra um bar. E vi várias pessoas, assim, do meu ciclo aqui de Salvador. E vários ex-paqueras meus, assim, que eu não tinha mais nada. Mas, no momento que eu vi aquelas pessoas, eu me toquei. Veio um clique, assim. Eu fiz, gente, eu tenho uma vida. Por que eu estava sofrendo daquele jeito? Por que eu estava vivendo aquela toxicidade toda naquele relacionamento? Sendo que tem toda uma vida aqui pra eu viver. Eu demorei pra me livrar, assim, de culpa do relacionamento. Porque eu achava, ainda, que eu tinha sido o problema. E eu só percebi, eu só consegui verbalizar que o relacionamento era abusivo um ano depois. E, mesmo assim, eu não conseguia expressar. Tanto que eu gravei dois vídeos lá no meu canal, aqui no YouTube. Falando sobre esse relacionamento. E eu acho que eu não consegui expressar o quão denso, o quão ruim foi naqueles vídeos. Porque foi logo um ano depois do término. Agora, mais de dois anos, nesse vídeo aqui, eu consigo dizer com muito mais abertura. E com muito mais tranquilidade. Que realmente foi horrível. Foi a pior fase da minha vida. Eu perdi totalmente o ânimo de viver. Eu perdi completamente a minha essência. Completamente a minha identidade. E hoje eu entendo que eu estava num espaço ali de muita vulnerabilidade emocional. Eu estava longe de todo mundo. Longe de qualquer apoio. Eu não contava pra ninguém. Então, não tinha ninguém ali pra alertar tanto os meus olhos. As meninas que moravam comigo lá, algumas vezes elas tentaram abrir os meus olhos assim. A gente conversava, mas eu não compartilhava tudo. Então, elas não tinham como falar tanto assim, sabe? Porque eu criava uma ideia do relacionamento que não era real também. Eu acho que era muito pra minha cabeça ficar tranquila de que eu estava ali num relacionamento bom. Sendo que não era. E se eu posso deixar aqui uma mensagem final pra vocês, é não ignorem os sinais que vocês virem logo no início do relacionamento. Fiquem com os olhos abertos. Porque muitos desses sinais que foram acontecendo desde o início, eu acabei deixando passar porque eu achava que ia melhorar. Porque eu conversava e achava que ia melhorar. E tudo bem. Uma vez aconteceu, conversou. A pessoa disse que entendeu. Massa. Aconteceu uma outra situação. Você conversa. A pessoa disse que entendeu. Massa. Agora, no momento que isso começa a ser padrão, começa a repetir situações iguais, aí já tem um grande problema. Então, é melhor nem deixar que aquilo evolua. Porque pra sair de um relacionamento abusivo quando você já tá imersa, é muito difícil. É muito difícil, principalmente quando a gente tá morando fora. Porque a gente não tem apoio de pessoas que conhecem a gente há muito tempo. A gente não tem pessoas à nossa volta ali que estão vendo o nosso comportamento no dia a dia e sabem que aquele não é o nosso comportamento natural. Então, não deixem os sinais passarem. Se começar a se tornar um padrão, se chegou a segunda vez, já não deixa aquilo ir pra frente. Não se deixe anular. Porque muitas vezes essas pessoas que têm o hábito de tentarem manipular a gente emocionalmente, elas vão querer fazer com que a gente se sinta culpada pela situação. E nesses momentos que a gente se sente culpada, a gente acaba se anulando, anulando o nosso sentimento ali. Converse com outras pessoas também. Externalize pra outras pessoas. Não guarde pra você as situações que acontecerem. Pergunta pra alguma amiga, pra algum familiar. Gente, olha, aconteceu isso e isso aqui. Qual a sua visão? Porque às vezes a pessoa que tá de fora, ela vai ter uma visão mais fria da situação. E você não vai ficar sozinha se você terminar aquele relacionamento. Vão ter outras oportunidades de se relacionar. Você tem amizades. E ficar com a sua própria companhia é muito melhor do que viver um relacionamento. Onde você tá sendo anulado ali, tá tendo o seu emocional anulado a todo tempo. Enfim, gente, foi esse o meu relato. Foi bem longo. Mas eu espero que ajude vocês aí de alguma forma a prestarem atenção aí nas relações de vocês. Pri, muito obrigada novamente pela oportunidade de estar aqui contando a minha história. Se vocês quiserem me acompanhar de alguma forma lá no Instagram, é arrobafernandatourinho. No TikTok eu compartilho bastante, vários vídeos lá, vários conteúdos sobre as minhas viagens. É fernanda.tourinho. E aqui no YouTube também eu tenho um canal onde eu conto várias histórias sobre as minhas viagens. É Fernanda Tourinho o meu canal. Se vocês quiserem se inscrever, eu vou ficar muito feliz. E é isso. Muito obrigada novamente, Pri, pela oportunidade. E espero que a mensagem tenha ficado positiva aí pra vocês. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus